E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, hoje vamos vender essa caminhonete, essa Lizard aqui, já vamos meter uma D20 de luxo, vocês vão ver que top que é essa caminhonete, vou estar comprando aqui nesse vídeo de hoje. É um vídeo mais curtinho que é só comprando essa caminhonete, mas vocês vão curtir, mano. Vou dar um talento nela, uma cor top, vocês vão achar louca isso aí, mano. Então vai, acompanha aí que o velho, e vamos lá, bora fazer essa fazenda crescer no Farm Simulator 22, mano. É nóis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Faltar, you should know I've been going solo Want my love, baby, earning Yeah Dancing on my own See if you can't follow Got me feeling alive Watch me go Lost control Is this real? All I feel Free my signs Every time let's be real Be real, be real I do what I want 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 I want, I want, I want Hear me now, I do what I want Are you ready now? Cause it won't be easy Only get what you work for Gotta go all out Whenever you see me Don't be wasting my time Watch me go Lost control Is this real? All I feel Free my signs Every time let's be real Be real, be real I do what I want 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 Hear me now Watch me go Lost control Is this real? All I feel Free my signs Every time let's be real Be real, be real I do what I want 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 Hear me now I do what I want